Momento econômico aqui no Jornal da Notícia. Tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o Rogério. O Ibovespa fecha em queda exterior negativo e perdas da Vale, B3 e Petrobras. Explica pra gente o que isso significa. Bom, primeiro o Ibovespa continua caindo devido a interferências políticas que nós tivemos aí nas nossas empresas. E isso faz com que o Ibovespa continue caindo porque o investidor tem cada vez menos confiança em deixar o seu dinheiro investido em empresas que têm interferência por parte do político. Porque não é só no Brasil, mas político no mundo inteiro só visa dinheiro pra gasto público pra encher e inflar a máquina no mundo todo. Ou seja, o problema da interferência financeira em empresas por parte do governo é ambidestra. No caso da Alemanha, a direita interferiu no Deutsche Bank, no Brasil tem a interferência agora na Petrobras. Então tem essas coisas que acontecem e isso traz desconfiança. Por isso a Bolsa cai. Agora tem um detalhe. O Jean-Paul Prats disse que a interferência faz parte da governança do Conselho da Petrobras. Que isso não tem nada de anormal. Não. A interferência na gestão da empresa, a única forma de o governo interferir na gestão de forma legal, é regulamentada, é através dos seus conselheiros que ele indica e do presidente que lá está, que é o Jean-Paul Prats. Aí sim, ele pode chamar eles pra uma reunião, conversar e interferir. Agora, o que não pode ser feito? A toque de caixa, no dia que vai ter reunião do Conselho, o governo simplesmente chamar todo mundo, sentar lá e dizer, olha, não quero que distribua dividendos porque isso e aquilo está interferindo na gestão da empresa. Ele pode interferir através de aconselhamento e através de posicionamento das pessoas. Agora, o que o governo fez nessa interferência, tem alguns advogados já sentados em cima desse processo, na questão da legalidade, porque a empresa tem um estatuto. E esse estatuto da empresa diz que ela tem que distribuir o X% de dividendos do lucro que ela tiver. Então, esse percentual tem que ser distribuído. E se o governo não distribuir, fizer reserva disso ou guardar isso, é interferência política. Por quê? Porque foge do regimento interno da empresa. E não pode, mas acontece o quê? Nada, né? O que acontece? Tem que acontecer alguma coisa? Já foi dito aqui, outras vezes, em outras situações. A impressão que eu tenho, pra não dizer com certeza, então é a impressão que eu tenho, é que o crime no Brasil compensa. Ah, sim, faz tempo. Não tenha dúvida. Obrigado, Rogério. Um abraço. Até amanhã com o Zenaves, tá? Vamos lá. Amanhã estaremos aqui falando muito mais de economia, de Bolsa de Valores e investimentos. Lembrando aí que nós sempre ficamos falando de Bolsa de Valores aqui, é importante as pessoas saberem que Bolsa de Valores requer conhecimento prévio e é um investimento que caracteriza risco. Então, as pessoas que vão investir em mercado financeiro, em Bolsa de Valores, saibam que você pode ficar negativo, você pode perder o seu dinheiro. Eu sou o Rogério Araújo, da Rua Ara Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro,